Segunda, Timóteo, capítulo número 2. Segunda, Timóteo, capítulo número 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia o almoço das fiéis, e sejam idôneos para também ensinarem os outros. Só concluí com as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que me liga se embarrassa com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o pedido, porque o Senhor te dará entendimento. Lembra-te que Jesus Cristo, que era a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele reinaremos, viveremos, perdão. Se sofrermos, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Amém? Sentai-nos. Queridos, esta é uma carta chamada pastoral, a Timóteo, a Ti, chamada pastoral porque foi escrita de pastor para pastor. Paulo está escrevendo a um pastor, com mais verdades, exortações e com mais firmeza, principalmente na segunda carta. Timóteo é um jovem pastor, que está amadurecendo. Mas, eu fiquei pensando na vida de Timóteo, desde sua escolha, desde o Paulo, no capítulo 16, desejando que Timóteo o acompanhasse, o que lemos o homem. E eu, nessa madrugada, da noite para a madrugada, fiz algumas anotações, traçando algumas características que faziam parte da personalidade do jovem Timóteo. E essas características chamaram a atenção. Timóteo tem alguns pontos especiais na sua vida que são dignos de serem imitados, mesmo sendo jovem. O que Paulo diz é que não permita que ninguém despreze você por causa da sua juventude, que ninguém despreze sua ansiedade. É porque Paulo sabia que Timóteo leria aquela carta para líderes, pastor de uma igreja poderosa em agência. É por isso que, no versículo 2, ele diz, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, idôneos, para também ensinarem aos outros. Paulo está dizendo, o que eu estou escrevendo a você não é para qualquer pessoa. Você precisa entender que o que estou escrevendo a você é para quem tem um nível maior de maturidade. Você não vai passar a outros tudo o que eu estou escrevendo, que não esteja no seu nível, não tenha a maturidade que tu tens, mesmo você sendo jovem. Interessante. Paulo está dizendo, o que eu estou falando para você, você não vai passar para qualquer um que você entende, mas outros não. O próprio Jesus disse o seguinte, que nem todos têm verdades, que nem todos podem suportar. Sabe aqueles crentezinhos que não têm raiz, que não lê Bíblia, que não ora, qualquer coisinha escandaliza? Não tem firmeza na fé. Timóteo é jovem, mas é maduro. Davi disse assim, Senhor, sua palavra me torna mais sábio que muitos anciãos. A gente também fala anciões, mas a Bíblia fala anciãos. E quando o texto diz a Timóteo, Paulo diz a Timóteo, que ninguém despreze que eu não vou citar, era porque Timóteo ia ler aquilo ali para os líderes, e ninguém despreze a tua mocidade. Aqui dentro, Timóteo, tem de abrigar, pastor Paulo. Eu sei o que Timóteo já passou. Eu queria estar na mente de alguns crentes quando me viram entrar aqui ontem. Alguns jovens. Sempre quando eu vou pregar, hoje, pastor, mudou um pouquinho. Pouquinho. O que tem de pastor que me pede perdão? Pregador, casais, irmãos que vão ir buscar no aeroporto, porque deixa lá três, quatro horas. Procurando um pregador. Eles e eu, Rodrigues. Porque na foto eu não sei o que acontece, a gente vai dar um pouco. Quando eu chego pessoalmente, o povo assusta. Já me desmarcaram no púlpito. Não é pregadão. São... Na porta que estava em igreja, o pastor não deixou nem eu subir o púlpito. Na apresentação, ele foi apresentando os pastores, os pregadores e pulou na minha parte. Falou assim, gente, o pregador é surpresa. Ele projetava o colo para o outro pregador, mas parece que não tinha ninguém lá e não teve que me colocar. Interessante que são os mesmos que pregam o texto de Davi. Deus não veio por não ver o homem. Deus são do coração. Interessante que pregam sobre Paulo. Que ninguém despreze a mocidade de Timóteo. Que Paulo escolhe Timóteo e foi com ele mesmo, Timóteo, sendo um jato, tímido, doente, problema familiar. Paulo diz, Deus não leva em conta a aparência do homem aos galãs. Aos corintos ele diz, a aparência desse mundo passa. Mas é normal sermos impactados pela aparência. Nós estamos num processo de santificação. Não fomos ainda glorificados. Então, eu já tenho o perdão programado. Um dos irmãos eu pedi perdão. Até meu irmão, que eu já pensou aí. E fazer o quê? Então, Timóteo está recebendo algumas verdades que ele vai ler para aquelas pessoas que não acreditavam muito na unção da vida dele. Na autoridade de Deus na vida dele. Esse é um perfil que fazia parte, que faz parte até hoje. Só que eu quero que você entenda que a palavra de Deus pega pessoas jovens, pastores mais novos, adolescentes, crianças. E os capacita para uma obra linda, perfeita da terra. Quem está entendendo isso, diga a glória de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo chama Timóteo de filho. Vocês lembram comigo no versículo 1 e a gente dá uma ficção no capítulo 2. A partir daqui eu consegui traçar o perfil para que nós, como jovens, todo mundo daqui a menos de 100 anos, pode então evitá-lo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só que se você lembrar comigo do capítulo 16, seria bom você anotar algumas coisas no celular ou no cantinho da Bíblia? Não sei. Sabe quando na escola a gente anotava material? Quando na aula da prova a gente lembra de tudo o que a gente estudou e atuou. Não vem com essa não, porque tu só lembra aquilo que tu escreve. Pra tu lembrar muita coisa do que eu pregar aqui, tu tem que prestar muita atenção, tu tem que ser muito topo. E, meu irmão, se eu vou duvidar o boquinho, se tu quiser que lembra a mensagem toda. Então, você vai pra escola, você leva caderno, você leva cadeira, você nota tudo. Aí, na hora da prova, você lembra. Eu vejo que tem crente que na hora da prova desvia, muda de igreja, entrega data, faz tudo, porque eu não anota nada. Na escola, na sala de aula, e quando chega na prova, não sabe como passar pela prova. No capítulo 16, diz assim, Estava ali, em terra, em lista, certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Irmãos, a influência grega era de direito de sexualidade. Era sexo banal. A Bíblia deixa claro, filho de pai grego. O pai desse camarada, Timóteo, a Bíblia não deixa nos entender, sem ir ao Senhor, que ela tem mente a Deus. Pai grego, a mãe, era judia, tinha tradição judaica, e agora é crente, conhece Jesus. Então, o camarada, discípulo, que quer aprender mais de Bíblia, quer aprender mais de Deus, vai ter um pai espiritual. Paulo, Paulo vai chamá-lo de filho, porque Timóteo vai enfrentar a vida ministerial, e Paulo vai tratá-lo como filho, porque Paulo viu essa necessidade. Paulo não chamava qualquer pessoa do nosso poder de filho, mas Timóteo, Paulo viu a necessidade de expulsar o filho. Por várias vezes, Paulo o chamou de filho. Então, nós temos aqui uma primeira lição, que Timóteo tinha um pai espiritual. Existem vários tipos de pais. Então, nós não podemos simplesmente limitarmos a paz biológica. Porque na igreja tem pais e tem mães espirituais que Deus levanta para cuidar de nós. Eu estava lendo um livro de um escritor da CPT, o Tribunal de Cris, e ele conta o testemunho da sua conversão quando ele tinha 14 a 17 anos. A irmã mais velha da igreja sempre dizia, estourando com você, estourando com você. E um dia, quando ele tinha seus 15 para 16 anos, ele disse, ou ele fala o nome dela, não memorizei, ele disse, tia tal. Não era porque não, não pensei em suas orações não. E esse menino foi crescendo, se tornando rebelde. Mas um dia, quando ele tinha seus 17 anos de idade, a palavra sobre o Tribunal de Cris que estava sendo pregada. E ele disse que percebeu em seu espírito que a tia, todo mundo a chamava de tia, vinha na direção dele com os olhos alacrimejados, em pé e fechados. Ele disse, percebia que ela viria, não pelo peso dos passos, porque ela era magra, pequena e idosa. Mas pela presença de Deus que ela deixava transparecer, ele sentia que ela era que estava chegando. E ela colocou a mão no ombro dele e disse, meu filho, tenho orado com você, chegou o seu dia. E naquele dia ele se convidou ao Senhor, porque era uma mãe espiritual. Nós precisamos entender, nós jovens, vocês adolescentes, igreja, olhe para um líder, uma líder que sempre ora com você, que sempre te aconselha, que se preocupa com você. Pode não ser um líder, mas é um grande com mais maturidade, é um pai espiritual que Deus levantou com a sua vida. Precisamos gerar filhos espirituais. Mateus capítulo 3, João disse assim, Deus pode, que ele ouve dizer, amém? João disse assim, Deus pode transformar pedras em? Filhos. Mateus 4, o diabo disse, Deus, disse a Cristo Jesus, transforme estas pedras em? Filhos. Vou repetir. Mateus 3, João disse assim, Deus pode. Transformar estas pedras aí, filhos, para Adão. No capítulo 4, Satanás disse a Jesus, transforme estas pedras em? Olha a diferença da pregação de João com a pregação de Satanás. Por quê, irmão? Porque transformar pedra em pão, é você pegar algo e transformá-lo em algo, para que possa te satisfazer. Agora, transformar pedras em pão, perdão, pedras em filhos, é você pegar algo que não presta, que não serve e fazer com que aquilo que não prestava e não se revisse, exija cuidado seu. Porque pão, você come, você traga, te alimenta, pão, te beneficia. Filho é o contrário, é você que tem que beneficiá-lo. Deus está batendo esta tecla desde ontem. Deus esteja aqui para esse nome ajudar o que é ele. Então, é mais fácil para nós transformar pedra em pão, do que pedra em filho, porque filho vai nos imitar. Filho vai nos reproduzir. Porque não é só tu que reproduz filhos. Pai, mãe, filho também te reproduz, te representa. Mostra o perfil da família. Eu não estou falando de rebelde. Eu estou falando de quem reconhece a identidade de filho. Porque eu estou com os camaradas que é filho e que é sem pai. Que mandar no pai, que mandar na mãe. É filho e que é sem chefe. A de raiva, tu se corre a chefe do contigo. Tu é filho, acabou, que manda o pai e a mãe. O que eu estou querendo dizer é que gerar filhos, é que aquela pessoa vai te representar. É que aquela pessoa vai precisar de cuidar do seu. Então, Timóteo, eu tenho um pai espiritual, sabe o que eu estou esperando para dizer? Se na sua casa faltar apoio espiritual na igreja, Deus levanta alguém para te ajudar, para cuidar de você. Igreja é isso. Eu tenho pastores que me aconselham. Eu tenho o meu líder que me aconselham. Eu tenho pastores que eu posso considerar os pais. Podem puxar minha orelha. Que me acompanharem no início da minha chamada. Que até me entristeceram. Porque tem pai, tem pai que não tem o respeito dos filhos, que é o amor. Eu não entendo, mãe, que vai entrar no quarto da filha e tem que bater. A sua linha no meu guarda sem bater, não. Meu quarto, pô. Quem foi que te disse isso? Pai, para entrar no quarto, vim ter que bater. Pedi permissão. Abre essa porta, pai. Sentido, mãos ao alto. Queimara que sou eu, rapaz. Oxe lá, rapaz. Pedi permissão. Quem tem que pedir permissão para trocar a porta é tu. Porque a filha faz o que quer. Anda do jeito que quer. Porque senão vai contrariar. Por quê? Senão meu filho não vai me amar. E que necessidade é essa de amor? Porque tem que te amar com o marido. É tua esposa. Filho tem que respeitar. Meu pai me corrigiu. Meu pai me batia na mão. Quando eu batia com meus irmãos, eu me via para cima. Pau comigo. Irmão é assim, né? Briga cinco minutos depois que está se beijando. Essa nação. Vai, vai. Meu pai. Meu pai é engraçado. Batia na minha mão e no meu pé. No pé não doia não. Mas na mão. Ó o matório. E eu amo meu pai. E eu amo a minha mãe. Uma geração. Uma geração fraca. Que não pode ser corrigida. Se não vai ficar com raivinha de papai. Vira baixo. Madurece. Pai, a mãe tem que entender. Filho tem que ter respeito pelo pai. Me respeite. Não vou te ajudar, mãe. Aí alguém vai querer ficar depressão. Me respeite. Não me ame, mas me respeite. Autoridade do sonho. Porque amar é escolha. Respeito. Cane. Só que é o seguinte. Você não é obrigado a amar seu pai. Mas é obrigado a respeitar. É obrigado a respeitar sua mãe. E quem foi que disse que verdade, que autoridade evita com que a pessoa te ame. Aí o homem não é teu, é dela. Irmão. Pai. Espiritual. Tem que ser verdadeiro. Paulo chamava Timóteo de filho. Mas teve uma hora que Paulo chamou Timóteo de irmão. Irmão de irmão. Quando o meu pastor me chama de irmão, eu conheci que lá vem. Gross. Me chama de meu filho. Meu filho. Meu filho. Quando é que me chamam de irmão? Irmão Eliseu. Ih, já tirou teu título. Já foram te mais de filho. Já veio tudo coisa. Porque Timóteo ouvia. Timóteo não queria só carinho. Sabe aquele tipo de crente? Se o pastor passar por ele. E não der para o Senhor. Não porque o pastor não está desviado. Ele desvia. Tem que fazer carro com ele. Tem que ficar ligando com o Dalão. Nem sempre. Nem sempre. Tu irás ouvir uma mensagem de massagem. Tu vais ouvir uma mensagem de amor. Tu vais ouvir um não. E às vezes um não é o melhor de Deus para a sua vida. E você tem que respeitar. Porque esse é o pai espiritual. Não disse que cada palavra pastor é pai. É aquele que cuida. Só que é aquele que cuida com verdade e amor. Verdade e amor é equilíbrio. Não é apenas um lado. Então um filho tem que aprender a respeitar a autoridade que Deus estabelece sobre a vida dele. A autoridade sobre Timóteo. Era Paulo. E Timóteo cresceu. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele tem um pai espiritual. Eu admiro na mão. Que a gente estava contigo. Aquele leproso. Ele era capitão. Mas em casa ele era leproso. E a esposa tocava ali. E a gente desce a nem na mão. Ok. Elizeu olhou para ela na mão. Quer dizer. E Elizeu olhou para ela na mão. Porque Na mão não desceu do carro. Elizeu também não foi na porta. Na mão mandou um servo falar com a Elizeu. Elizeu também mandou um servo falar com o Na mão. E falou só. Desce porque o Jordão mergulha. Sete vezes. Não fica boalhando. Não dá. Então serás purificado. Aí na mão desse tem tantos regros limpos. Para que eu não vou para esse rio sujo? Eu vou é para casa. Aí chegou em casa nervoso. Ou triste. Sei lá. Aí o servo dos... Os... Servo. Os servos. Os persementes. Meu pai. Se eu te pedisse algo pior que eu não faria. Espera aí, irmão. Servo. Chama o chefe de pai. Porque líder. É pai. Se ele te pedisse algo pior que eu não faria. Fala lá. É só você que vai entender. Ele foi. Mergulhou. Foi restaurado. Quando ele ia subir aos céus. O que é que Elizeu gritou? Meu pai. Meu pai. Carlos de Israel. E seus. Camaleiros. Porque líder. Pai. Paulo disse à igreja de Coríntio. Se vocês tivessem muitos alhos. Ou seja, alho era alguém que levava, conduzia os filhos até a escola. Ou eram instrutores. Se vocês tivessem muitos alhos. Se vocês tivessem muitos instrutores. Vocês não teriam muitos pais. Eu vos gerei pelo evangelho dos filhos. Irmão, pode passar milhares de pregados aqui. Mas seu pastor é seu pai. Seu líder é seu pai. Quem cuida de você. Quem ora com você. Quem te dá senha. Quem prega para você. É seu pai. Te vestes muitos alhos. Te vestes muitos alhos. Mas pai. Sou eu que gerenci. Então tem um pai que é seu pastor. Tem um pai. Aquela que te trouxe para a igreja. É um homem. Aquela que te trouxe para a igreja. Que te convidou. Que te deu folheto. É um homem espiritual. É um pai espiritual. Aquele que ora com você. Que acredita em você. Que investe no seu ministério. É um pai. Então você tem que entender. De um jeito ou de outro. O diabo levanta pessoas para te atrapalhar. Jesus levanta pessoas para te aperfeiçoar. Para de limitar o seu olhar. Nas pessoas que são tropeços. Coloca o seu olhar nos palmos. Que Deus levanta. Para as seteiras. Na sua vida. Em segundo lugar. As circunstâncias treinaram Timóteo. E eu uso a palavra treinar. Que é a palavra técnica mesmo. Escuta essa. Timóteo. Timóteo começou a viajar para o povo. Primeiro. Timóteo tem um pai. Repete isso. Primeiro. Timóteo tem um pai. Timóteo tem um pai. Segundo. As circunstâncias treinam Timóteo. As circunstâncias treinam Timóteo. No capítulo 17. Quando Paulo preca em Beremia. Escuta essa. No capítulo 17. No capítulo 17. Versículo 13. Versículo 13. Diz que os judeus de Tessalônica. Souberam que a palavra de Deus é anunciada por Paulo em Beremia. Judeus de Tessalônica. Aí eles foram lá incitar a multidão. Excitar a multidão. Ou seja. Mata Paulo. Mete perto de Paulo. Só que Paulo não estava sozinho. Paulo estava acompanhado de quem? Paulo estava acompanhado de quem? Timóteo. Timóteo. Tiveram duas pessoas que Paulo escolheu para sair com ele ontem na mensagem. Timóteo. Timóteo quem? Sila. Paulo não passou. Gente. Então no capítulo 17. Ele se uniu no capítulo 16. Lá que dá certo. Ah. Pelo amor de Deus. Pega aí. Ele se uniu no capítulo 16. No capítulo 17. Pega em Beremia. Os judeus de Tessalônica. Por onde Paulo já tinha pegado. Por um ano atrás. Excitar a multidão. Por quê? Porque eles faziam parte do judaísmo. E agora Paulo está pregando. E aí. O judaísmo já passou. Não salva mais não. Quem salva é Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo que morreu e ressuscitou. Eles estão perseguindo Paulo. Vieram até Beremia. Fala assim para a multidão. Pega a pedra. 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 Para quê? Para matar Paulo. Paulo é perseguindo a nós. Paulo não prega o judaísmo. Vamos acabar com Paulo. Irmão. E se quer matar Paulo. Ele está com mais dois. Mata os dois também. Quem manda eles a estar com Paulo. Aí a Bíblia diz. Interessante. Que os irmãos conseguem fazer Paulo se esconder. Mas Timóteo fica exposto. Irmão. Tu imagina. Tu é um pregador como Paulo. Tu é um oposto como Paulo. Aí tem o Timóteo doente. Tímido. Que está com tudo. E aí o povo está vindo matar. Aí ele começa assim. Timóteo fica aqui. Vou esconder só Paulo. Imagina o Ninho tremendo igual a Álvaro Verde. Ele fica exposto. No mesmo instante. Os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar. Levaram Paulo para o meio do mar. Se eles vão para lá. Tu vai nadando. Paulo. Isso é assunda. É melhor morrer a sua casa do que a pedrejada. Vai embora Paulo. Paulo tem um esconderijo lá do mar. Timóteo fica aqui. Eu. Claro que. É. Timóteo fica. Paulo se esconde. As circunstâncias treinam o rapaz. Sabe? Às vezes. Imagina o Timóteo perguntando. Que a gente sempre se pergunta. Por que é que eu não é? Por que é que não esconde eu? Por que é que não esconde eu? Por que é que não protege eu? Por que é que tem que ser ele? As circunstâncias estão te treinando para algo maior. Aleluia. Só Timóteo, de forma pessoal, recebe duas cartas. Ninguém tomou o tempo de Paulo para escrever duas cartas. Pessoal. Tem que ir para a igreja inteira. Mas para passar. Isso aqui é para você, meu filho. O Timóteo, porque as circunstâncias o treinaram. Você, mesmo jovem, vai passar por certas coisas que adultos não passaram. Você, mesmo novo, irmão, 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 experiências não se meram. Tu pode ter o tanto de tempo que for. Tu é de crente. Tem jovem, tem adolescente, que tem suas batalhas, que tem suas lutas. Às vezes, ficam expostos a certas dificuldades. E assim diz o Senhor. Certas dificuldades vêm para te tornar uma pessoa certa. Lutas vêm para te tornar um vencedor. Mas, pastor, a luta está travada. Porque Deus quer que você seja mais que vencedor. E a palavra mais que vencedor não é quem vence todas. Mais que vencedor é aquele que vai além dos seus limites. Ninguém suportaria o que você está suportando. Uma outra pessoa não suportaria o que você está passando. Levante a mão, por gentileza. Levante a mão. Mas assim diz o Senhor. Se você passa pelo que ninguém passa. Você vai chegar onde ninguém chegou. Você vai receber o que ninguém recebeu. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Por que eu e não ele? Por que eu passo por isso e ela não? Não é porque contigo o negócio vai embora. O que Deus tem para você, minha filha. O que Deus tem para você, meu filho. É muito grande, Timóteo. O menino é novo. O menino está conversando. Só tem um capítulo que o menino conhece Paulo. Já está vendo práticas, prisões, ameaças. E outro? Outro que se dizia conhecer Deus. O Timóteo diz. Peraí, o que está acontecendo aqui? Fica na toa, Timóteo. Porque o pregador aqui é Paulo. Tu não faz falta agora não. Paulo faz falta. Aí ele fica exposto. Enquanto Paulo se expande. São circunstâncias. Aí o que Paulo vai dizer a ele? Vocês leram comigo. O bom soldado. Sofre comigo as aflições como o bom soldado. Você só vai sofrer minhas aflições se você for o quê? Se você for o quê? Bom soldado. Não basta ser soldado, não? Não? Tem que ser o quê? Bom soldado. É. Paulo é top. Olha o que Paulo diz, gente. Olha o que Paulo diz. E se alguém também milita, milita, guerreia, batalha, não é coroado se não militar legitimamente. Não basta ser soldado. Tem que ser bom. Não basta guerrear. Tem que guerrear com legitimidade, com verdade, com destreza. Então, são as circunstâncias que treinam o bom soldado. Quanto melhor for o camarada naquilo que faz, por piores circunstâncias ele já passou. Quem tem disso? Diz amém. Amém. Ok. Em terceiro lugar, Timóteo tem facilidade com mudança de pessoas. Timóteo tem altruísmo para ter vários tipos de pessoas na sua história. Por que tem gente que valoriza só o perfil de gente? Até parece que ele nunca tem uma dúvida personalitária. Lembra? Na mensagem de ontem. Eu só quero Paulo. Perdão. Eu só quero Silas. Aí Deus vem e diz. Mas eu não quero Timóteo. Tem que lidar. Timóteo tinha facilidade com pessoas novas. Tem gente que está na igreja. Por exemplo, um grupo de jovens. Patiou por lá. Patiou por lá. Patiou por lá. Patiou. Patiou. Aí tem alguém que se pense. Patiou. 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 Tipo assim. Quem é a nossa câmera com ele? Tem medo de gente nova. Não faz contato. Cristianismo. Não é assim. Não é isso comigo. É a crise. A mensagem da cruz. Atrai ladrão. A mensagem da cruz. Faça com que ele seja salvo ao paraíso. A mensagem da cruz. Recebe João de Paulo. A mensagem da cruz. Honra quem está no pé dela. Querido. Você não pode andar fazendo acepção de pessoas. Eu não estou tentando fazer parte da sua vida. Isto é selecionado. Estou falando da vida da igreja. Estou falando da simplicidade de compreender as pessoas. Se tornar bênção para a vida delas. Não jogá-las descanteio. Não ficar com o senhor mesmo. Timóteo é jovem. Mas Timóteo consegue ter facilidade. Timóteo consegue ser a tal ponto eclético. Para saber tratar cada um conforme a necessidade e a postura dele. No capítulo de número 19, versículo 22. Chega novos amigos. Porque Timóteo está acostumado com Paulo e Silas. Mas chega até em Erasco. Capítulo 19, versículo 22. No capítulo de número 20. De Atos dos Apóstolos. Versículo de número 4. Olha as pessoas que agora estão fazendo parte do ministério de Paulo. Paulo começa com Silas. Aí vem Timóteo. Aí no capítulo 19, versículo 22. Vem Erasco. Aí no capítulo 20, versículo 4. E ele era acompanhado até a Ásia. De pé. Até a Ásia. Por Sopate era um camarada. E dos de Tessalônica. Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Típico e Trófilo. Como é que eu memorizo esses nomes, irmão? Ao nome dos camaradas que estão fazendo novas amizades com Paulo e com Timóteo. Sopate, Osópate, Aristarco, Segundo, Gaio, Típico e Trófilo. Vou sujeitar com os nossos filhos, tá amor? Timóteo. Tem novos amigos. Novos missionários. E ele leva a vida avante. Querido. Não podemos limitar o nosso círculo. Não podemos pensar que crente é só nós. Eu acho o hino quando Paulo escreve aos corintios dizendo, Deus e Senhor deles e nosso. Tem gente que pensa que Jesus é só nós. Tem batista que pensa que Jesus é batista. Porque João era chamado João Batista. Mas batista ali não é título, é batizador. Tem presbiteriano que pensa que só ele é crente. Só eles têm presbítero. Precisamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênico. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não tenha dificuldade com as pessoas ou mais. É um jovem que está crescendo. É um jovem que está se tornando público. Não deixe o diabo te escravizar em apenas um círculo. Tem gente que tem dificuldade com novos pastores. Antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, dobra o joelho para falar com Deus. Quem está no controle da obra é Jesus. Tem dificuldade com novos líderes. E fica criando contendas. Falando que não se deram. Cuidado! Cresça como Timóteo! Quem é que participa de nossa caravana? É só tu e Silas. Ah, dá pra estar nós três, né? Nós três de verdade. Nós três de nós, nós dois, nós. Aqui se entende. Aí no capítulo 19, chega o Erato. Esse cara aí, Erato. Começou a minha vida da santidade. Já estou ficando para depois. Aí chega no capítulo 20. Aí vem um tal de segundo. Um tal de... Cadê o nome do cara, meu Deus do céu? Sofadel, Sofadel. Aí vem um tal de galho. Aí vem Tíquico e Trófimo! Como são esses aí? Eles vão andar com a gente agora. Agora eu fiquei patrindo, parceiro, parceiro. Timóteo é o segundo. Timóteo é o segundo. Paulo, Silas, Timóteo. Mas agora está cheio de gente. Olha só. Sófadel, a estátua, o segundo, o galho. Aí que vai chegar de imóvel. Já é o que é? E aí que vai... Capitão. Dizendo. Não sou apenas eu. Eu não sou o ágio principal. Paulo não vai ter mais dó de mim. Que jeito que gosta de se que você está doendo? Paulo não vai ter mais pena de eu. Paulo não vai ter mais dó de mim. Irmão, tudo que fica querendo das pessoas se dá dó de você. Você tem que se valorizar ao ponto das pessoas te darem credibilidade. Aleluia ou não? Porque dó te limita. Credibilidade te faz crescer. Então ele tem facilidade com mudança de pessoas. Quem entendeu esse terceiro perfil, diga a mim. Primeiro, Timóteo tem o que? Espiritual? Pai. Segundo, as circunstâncias fazem o que com Timóteo? Treino. Terceiro, Timóteo tem possibilidade com mudança de? Pessoas. Quarto, Timóteo cresce no ministério. Depois que eu falar isso aqui, eu queria ouvir um glória a Deus bem forte na igreja. Olha só, capítulo 19, versículo 22, ele é chamado de auxiliar. Capítulo 16, versículo 21, ele é chamado de filho amado. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10, o trabalho dele é comparado ao trabalho de Paulo. Segundo, a Coríntios 1, 2, ele é chamado de irmão Timóteo. Primeiro, a peça dos licenças, capítulo 3, versículo 2, ele é chamado de ministro de Deus. Aleluia! Aleluia! O menino cresceu! Aleluia! O menino se desenvolveu. Auxiliar, filho amado, trabalha como Paulo, irmão de morte, já virou homem para ser corrigido, ministro de Deus. Aí depois disso, ele é chamado de servo, 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 servo. Porque quanto mais alto você chega, tem que ser corrigido. E o ponto mais alto para o crescimento e maturidade espiritual é ser capaz de ser corrigido. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Espurjam disse que servos de Deus são príncipes. Irmão, tu cresceu em que, meu Evangelho? De que forma você amadureceu? Eu lembro, eu comecei a pregar com 5 anos, mas eu pregava assim. O sábio de novo não participou! É salvo, não é salvo, salvo, pão, né? Salvo de novo não participou! Amém! Vou dizer amém, vou dizer amém! O filho falou amém, bom Deus! Vou falar os versículos. Aí eu falava um monte de versículos. 5,27, eu sou desse tamanho, imagino que você. O cabelinho assim, caído na cara. A gente tem foto. Um terno branco, o pessoal queria usar aquele terno, que eu gostava que ia dar igual ao pastor. Aí eu não tinha essa parte social, era tênis, com o dedo furado aqui no dedão, buraco. Tênis branco, uma calça marrom, paletão branco. Tênis branco, calça marrom, paletão branco, camisa verde, garbato e penteia. Eu queria andar igual ao pastor. Eu queria andar com o pastor. Aí eu falava um monte de versículos. Salvo de 3 anos, pastor, não falta nada detalhe, faz e descaça, porque tem uma sacada, sabe, não bem? E a vitrine da casa de outro dia, e fala, isso aí é 41, não tem porque eu sou contigo. Salvo de 3, não tinha nada a ver o versículo com o outro. Mas o fogo caía. E outra, era um banco, colocava um banco, porque eu subia no banco para pegar. E eu era assinado para o pregador menino. Culto de criança, soldado é Eliseuzinho. Culto de adolescente, soldado é Eliseuzinho. Os 5 anos de idade foram batizados na escola dominical como essa. Olha o língua estrada. Eu lembro até da minha língua estrada. Diva, lá, lá, lá. E chorava, chorava. Eu pedia, eu queria buscar em Deus. Novas línguas. Diversidade de Deus. Só que essa aí foi comigo até os 10, 12 anos. Só que o fogo achava bonitinho. Ai, que gracinha. Ai, que bonitinho. 5, 8, 1, falando um monte de versículo. Não é versículo não, é pegar só. 7 anos. Cantando e pegando. Que bonitinho. 10 anos. Na mão de tocar os versículos, mas ainda está bonitinho. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 14. Algumas perguntas ainda. 15. 17. 17. Vai ficar nessa? Repetindo esse livro. Vai ficar nessa? Tu pensa que o povo vai achar uma gracinha ali, né? Não parei. Espera aí, eu tô fazendo duas coisas. Cantando. Pregando. Então, nenhum dos dois eu posso pegar. Tudo na média. Tem gente que gosta da média. Se eu tô na média, eu tô bem demais. Irmão, estar na média significa ser medíocre. Aí eu falei, não canto mais. Luana é temposa que me foi pra cantar com ela. Eu disse, não canto mais. Aí parei de gravar. Até 12 anos. Gravei só dois vezes. Gravei um com 9, um com 12, 13. Eu quero é pregar. Aí comecei a colocar livros. Livros. Comecei a estudar livros. Desboços de mensagens. Como preparar o sermão. Eu comecei a ler a Bíblia de joelhos. De joelhos. De meia-noite às quatro da manhã. 11 anos, fui morrer vazio. Morei na casa de um casal, depois fui morar só. Em cima da igreja. Sozinha, lendo a Bíblia. Verou-te às quatro. Todo dia. Estudava tarde. Ia pro colégio, lendo a Bíblia. Intervalo, ia ler Bíblia. Já levei muita bolada na casa. Estou lendo Bíblia. Esse cara é bom. Esse cara é próprio. Eu quis esquecer. Hoje eu tenho cinco livros escritos. Mais de um livro, DVDs gravados. Casa e virgem, palmoça e virgem. Não pago prestação de carro. Não pago prestação de carro. Minha gíria é fechada com um ano de antecedência. Pregue no Brasil, fora do Brasil. Sou pastor, vice-presidente e eu canto por 50 congregações. É eu que sou o Pistalhado. Eu sou o Otário, que me chamava na escola. Eu sou o Doi. Cresça! Tu tens pelo menos um curso básico de Teologia. Fácil, pela internet. Tu paga R$ 30,00 mensal, se não tiver. Mas eu acho que tem algum negócio aqui de Teologia. Tem aqui, né? Duas mãos. Tem aqui. E a série é de Teologia. Aleluia! Isso aqui me chamou a atenção, ó. Aleluia! Tu que ainda não se matriculou, cresce. Não importa a sua idade. Corre atrás. Deus quer te fazer crescer na hora. Não, meu filho. Faça com a faculdade. A partir da conta, te fazer pelo outro. Dona, pastor, dá-se! Tempo não se tem, se queria. Para de gastar tempo com bobagem. Tira o aplicativo do WhatsApp. Tira o aplicativo do Face. Vai ver quanto tempo tu tens para estudar e crescer em Deus. Aí eu chego para uns camaradas de 15 anos. E aí, pastor? E aí, meu filho? Tudo bom, meu filho? Tudo bem, pastor. Tudo bom mesmo, meu filho? Bom, o que que você faz? Eu vivo. Você vive para quê? Está morrendo. Tu dorme às 15 horas? Ah, umas 3 horas. E acorda aqui, ó. Umas 10, 11 horas. Fazendo o quê? Começando a pisar com as meninas. Tu não estuda, não, pastor. Estuda. Mas é uma luta. Estudar, né? Uma prova, é, né? Estudar, é. De novo, é. É. Está certo. E o que você tem que fazer? Curtir a vida, pastor. Curtir a vida? Tem que curtir a vida. Rapaz, isso é um aconselhado. Estuda. Cresce em Deus. Quando você tiver seus tempos em 5, 40 anos, aí tu vai curtir. Com sua esposa. Com seu carrinho. Com seu emprego. Com seu ministério desenvolvido. 40 anos, pastor. Jesus já tem, já contou duas vezes, pastor. Daqui pra lá vai demorar, pastor. Sério? Sério. Aí eu chamo o crente de 40. Passo, por favor. Pois não, pastor. Você tem quantos anos? 40. Dos 15 pra cá. Demorou muito tempo, não foi? Ih, pastor. Passa rápido. Não, peraí. Passa rápido. É rápido quase, pastor. Você lembra que tem que passar. Meu filho, deixa pra divertir, curtir com a família. Se não tiver 40, meu irmão. Ih, mas não vai demorar nada pra chegar nos 40. Moraram seus 15, 20 anos pra cá. Ih, pastor. Passa rápido. Passa de nele, você não. Nós estamos acreditando em quem? Não que tem 40, meu irmão. Porque ele sabe como ele passou. Eu tô meu filho. Perde tempo mais, não. Filha. Perde tempo mais, não. Eu caio na onda desse mundo tão fácil, preguiçoso, militar. Você tem que militar na vida, legitimamente, como um bom soldado. Vida é guerra. Vida é batalha. Se prepare pra vencer e pra crescer. Em nome de Jesus. No quinto lugar, já deu bem via. As informações que Timóteo passou a Paulo sobre as igrejas se tornaram doutrinas. Eu vou repetir porque isso aqui me impactou. Por favor, presta atenção, não conversa agora, não. As informações que Timóteo passou a Paulo sobre as igrejas se tornaram doutrinas. Vem comigo as informações. Vem comigo as informações. Timóteo passou a Paulo sobre as igrejas se tornaram doutrinas. É brincadeira? É brincadeira isso? Ó, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Se você puder acompanhar comigo, vai ser muito legal. Se não, anota ou memoriza. Isso aqui é assustador. Filipenses 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Eu vou mandar Timóteo porque eu sei que ele vai trazer notícias de vocês pra mim. Aí, daqui pra frente, o que ele vai escrever é notícia que Timóteo traz pra ele. Vou fazer uma pergunta pra quem lê Bíblia. Os escritos de Paulo são inspirados pelo Espírito Santo? Sim. Só que a maioria das cartas são correções de Paulo às igrejas através das informações de quem? Timóteo. É brincadeira? Timóteo. Um jovem enviado pelo seu pastor. Meu filho, eu estou escrevendo. Eu estou fazendo parte da história. Você também. Fazer parte não. Estamos fazendo a história. A gente está escrevendo quase a metade do Novo Testamento. Então, você vai pesquisar o que é a igreja. Vai trazer para mim as notícias. E eu vou escrever para toda a igreja de Deus. De todos os tempos. Em toda a terra. Olha a responsabilidade, gente. Desse menino. E ele vai passando pelas igrejas. Ele vai ouvindo. Ele vai observando. E vai trazendo Paulo. A igreja fez isso. A igreja fez aquilo. E sobre as informações que ele traz. Paulo vai criando doutrinas. As informações que ele traz. Paulo vai criando doutrinas. Não, tem gente que não pega essas coisas. 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vindo agora, Timóteo, de vós para nós. 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vindo agora, Timóteo, de vós para nós. Trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor. E de como sempre, tendes boa lembrança de nós. Desejando muito vermos como também nós. Por essa razão ficamos consolados. Aí daqui para frente, Paulo vai dizer o seguinte. Eu não consegui enxergar ele não. Mas eu sei o que vocês estão vivendo. E eu vou escrever para toda a igreja de Deus. E Paulo ainda diz que essa carta seja linda por todos os santos. Espera, espera. Você confia ali em qualquer tiótico? Para um camarada trazer as informações para se tornar doutrina. Ele tem que falar a... Falar a... Verdade. Repetindo. Para um camarada trazer informações a um apóstolo. E essas informações se tornarem bases de doutrina. Ele tem que ser verdadeiro naquilo que fala. Suas palavras podem se tornar doutrinas, princípios, ensinos. Suas palavras têm peso para bater a eternidade e voltar para você de forma positiva. Para de mentir. Para de aumentar. Para de diminuir. Para de falar o que não sabe. Para de falar o que não viu. Esse era o perfil de Timóteo. Tem muitos e muitos livros que correm. Apócritos. Mas não tem a confiabilidade da igreja. Nem a assinatura de apóstolos. Por quê? Porque quem os viu, quem os testemunhou, quem ditou, não tinha confiança com o de lógico. As palavras desse jovem se tornaram base para doutrinas. Você não sabe o poder de sua palavra para construir uma amizade e destruir. Tu não sabes o poder de sua palavra para construir uma história e destruir. A igreja hoje é grata a Timóteo, não simplesmente a Paulo. A igreja hoje aprende muito através das palavras de Timóteo. E em último lugar, me permita, pastor, mais dois minutos. Em último lugar, quem está me tentando diz amém. Amém. É porque essa mensagem aqui, Deus me deu nessa madrugada e eu anotei. Hebreus 13, 23. Quando eu cheguei no hotel, eu falei para minha esposa assim, eu falei, amor, vou pegar o celular aqui. Tem a Bíblia online. E eu vou pesquisar os reciclos que citam o nome de Timóteo. É o novo método que eu peguei para estudar a Bíblia. Peguei tudo sobre Paulo. E agora sobre Timóteo. Você pesquisa. É um método bom para você estudar a Bíblia. É personagens. Então, você pega uma chave bíblica. Então, no seu celular, você escreve o nome do personagem. Principalmente o nome do testamento. E depois o comentário bíblico. Porque tem nomes semelhantes. Para você não pensar que é a mesma pessoa. Olha o que diz Hebreus 13, 23. Eu vou ler, eu queria um glória a Deus bem forte. Eu vou ler. Posso ler, diga bem? Amém. Sabem que o irmão Timóteo já está solto. Amém. Eu não pedi amém, eu pedi glória a Deus. De novo. Sabem que o irmão Timóteo já está solto. Glória a Deus. Com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Quem escreveu em Deus, está dizendo. Timóteo já está solto. Se ele chegar aqui depressa, que eu estou quase morrendo. Vai dar tempo, vai ter o que vocês, que ele vai produzir até vocês. Timóteo já está o que, gente? Estou. Isso quer dizer que ele tinha sido o que? Feio. 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 Só que é o seguinte. Ele só sabia que Paulo era preso. Ele só via Paulo preso. Só que quando vai escrever dele, está escrito assim, ó. Timóteo já está solto. Vivo de tal forma, que quando forem sabendo suas dores, sua vitória será conectada. Tu nunca viu escrito que o Timóteo foi preso. Tu vê Paulo. Tu nunca viu escrito que o Timóteo foi preso. Mas você está vendo. O Timóteo está solto. Ao mesmo tempo que fala de sua prisão, está falando da sua liberdade. Isso vai cercar a sua vida, eu estou profetizando. Quem ficar sabendo da sua dor, vai saber da sua vitória. Quem ficar sabendo da sua luta, ao mesmo tempo, vai saber da sua vitória. Porque Deus não prova crente para reprovar. Deus não humilha crente para não exaltar. Fica de pé dando glória a Deus. É o que vai acontecer.